Fala aí galera, começando aqui a série Vamos Jogar Payday 2, na verdade não é o primeiro episódio, eu comecei com o episódio Stealth, mas como nem todo mundo curte, eu acho que eu vou começar com esse aqui, então não é estranho se você achar um episódio ali que tá falando que também é o primeiro, na verdade o outro é, esse aqui é o quarto, alguma coisa assim, mas ele tem mais ação, então eu vou colocar ele na frente, armas, vou cobrir a soft gun, armadura pesada, tá bom bem, tá bom, tá bom. Estamos entrando na fase ali, carregando, o cara acho que ele tá com uma habilidade que usa com o Simit, né, da Skirman, opa, tem que esperar esse cara entrar agora, entramos aqui já no, nossa, falta a comenda aqui já, nessa missão se eu não me engano a gente tem que entrar nessas vans aí, e tirar os cofres que acho que tem hoje, uma nuclear, alguma coisa assim, não lembro, aliás, eu acho que esse aqui foi o que eu fiz o teste, não foi não, não lembro, de qualquer jeito, essa vai ser a primeira missão, bala explosiva nessa 12, por isso que tá matando os caras de escudo, mas que lá não sentiu muito impacto, vai vai, tira essas coisas aí, que eu tô segurando, olha, ninguém tirou, nasce o Sony, não tem, não tem, vocês são inútil, vai, dropa ali, pega o cofre, droopa pra lá, ela é pra droopa lá, Onde está ele agora? Você ouve a lança térmica? Isso é certo! Onde está ele? 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 Eu vou procurar um transporte, acho que ele vai ter que procurar o C4 também. Opa, olha o cara de escudo ali perturbando nossos amigos. Atira por trás e já resolve o problema. O que é isso? Cara normal. Tudo também. Bonesa maravilhosa, secundária. Vou deixar esses cofres aqui que a gente pode vir... Acho que é melhor carregar. Tira esses caras daqui. Quem que tá atirando? Quem que tá atirando? Cadê? Tem um bolete que não perfura na frente. Tá. Tá trazendo o C4. Enquanto isso eu vou botar esses cofres em uma posição mais fácil de carregar. Armadura pesada, liga o foda-se pro tiro que tá vendo. Dozer ali. Cadê o inimigo? Nossa, ele tá do outro lado. Perdi minha noção de... De movimento, né? De direção, de sensação de direção. Só que o espaço. Queria colocar naquele trenzinho mesmo. Ah, olha que eu tô chegando. Chegando. Essa blusa aqui não pressa de longe não. Vou usar essa aqui, ó. Essa aqui resolve. Quem que tá levando choque louco ali? Mr. Shock Kicker. Tá, vamos colocar uma bag de munição aqui. Vou pegar um pouco porque eu torrei à toa ali. Ahn, você vai carregar. Tô precisando da skill que aumenta a munição, né? Opa, opa. Escutei o barulhinho do Taser. Perigoso. Periculoso. Tá. Caraca, de longe. Não é ideal. Um pouco forte aqui. Carregar. O C4 a gente ainda tá esperando. É o objetivo da missão por enquanto. Ah, é? Shields? Tem shield? Foda-se o shield. Isso aqui explode. Tá. Tá. Já foram com os copos, já. Vai brincando com o cara da doze. Vai brincando, vai brincando. Opa. Aí. Brinca mais. Opa, opa. É shield. Foda-se o shield. Vai só aqui no chão. Opa, opa, opa. Tem treta ali. Caiu no chão, mas não morreu. Morreu. Corrigindo. Caiu no chão e morreu. Opa, cadê? Nossa, tô cego e tô levando de choque. Foi você que deu choque? Opa, tem que estar atirando. É de cima, não. É de cima. Shield de novo. É folgado, cara. É um shield. Não. 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 É, o deza doze dá essas coisas, né? Dá pra mirar certo. Caraca. Tô levando tiro por todo lado, meu. Aqui, ó. Deixa eu sair daqui que eu tô levando tiro por todo lado. Quem que tá levando choque? C4, C4. C4 é lá em cima, ele tá pegando. Beleza. Só manter aqui e segurar. Ele consegue descer. É, senão ele tá com pouca vida ali. Mas ele tá chegando. Tá. Tá mais munição aqui. Tá mais munição aqui. Erso não tá falando pra não mover os cofres. Só pra deixar aqui em cima. Aqui é facinho de levar ele. Pode amarrar aqui, colocar o caminhão aqui na frente. E aí a gente só carrega o caminhão. Beleza? Acabou o ataque da polícia. Agora tá vindo o pessoal resgatar refeio. Mas não tem refeio. Então... Então vem nem choçado. Passou dois caras correndo. Outro aqui. Tem dois aqui. Tem dois outros. Tem outro aqui. Chegando aí de caminhão. Vamos carregar esse cofres. Opa. Esse cara aqui vai querer atirar no nosso motorista. Pegar o cofres. Já pegou o cofres. Pegar o cofres aqui. Preparar pra... Vai dar um real não. Mata o civil hein. Não, vem pra cá criatura. Tá bom né. Coloca os cofres tudo ali dentro. Cada um vale aí quase quinta mil. Sem grandes mistérios. Sem grandes dificuldades. Opa. Quase caiu ali. Pegar esse último cofres. E... Tô no motorista. Motorista não. Passageiro. E vamo que vamo. Nossos amigos vão cair. Ixi. Caiu um cara. Deixa eu ajudar os cara lá que eles estão caindo. Nossa, nossa, nossa. Que velho. Fica com a arma errada. Aquela arma não presta pra derrubar. Que velho. Smoker. Tá bom, tá chegando o helicóptero. Sem grandes... Nossa, ele não salvou ali. Nossa, esse cara não vai salvar. Acorda meu. Acorda. Esse cara não salva. O cara tá num... Underfung. Isso é louco. Jimmy Bob Guy. Tá pra escover dentro. Os caras também não... Curtiram. O que o cara fez ali. Antes de voltar pra salvar o team. Com vontade de deixar ele ali também. Mas eu vou dar cobertura. Não sou igual o cara. Vai, levanta a criatura. Ah, choque. 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 Cadê o choque? Levanta o choque. Vocês não vão fazer nada. Nossa, esse time. Tô louco. Fui tentar salvar o cara. Eles ligaram foda-se pra todo mundo. Ah, eles vão me salvar pelo menos. Ah, tá bom. Não posso reclamar. Não posso reclamar. O Sniper tá atirando aqui. Vou pegar a cobertura. Reviver ele aqui por trás. Tá? Entra aqui. Entra no carro. 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 Conseguimos sair. E eles deixaram o cara se ferrar. O cara que abandonou todo mundo. Foi lá pra frente. Ok. Eu vejo o flair. Estou começando a sair. Beleza. Dá um dinheirinho. Tá aqui. Resolável. Bag também. Vai dar o quê? Uns dois milhão. Não sei. Pra gastar na mão. É dois milhão. Quase. É. Dois milhão e duzentos e cinquenta mil. XP. Acho que é boa também. Vamos ver. É. Mais de quinhentos mil ali. Muito bom. Nossa. Eu tive a melhor mira com doze. Tá certo. E vamos pegar aqui o nosso prêmio. O que vai ser? Os caras pegaram o mod ali. Uma máscara. E a massa. Mr. Sacklot. Bom, não sei o que é. De qualquer jeito, esse é o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês se interessam por essa série ou outras, se inscreva no canal. Valeu e falows.